A saliva é uma secreção extremamente importante. Você conhece todas as suas funções? Diariamente, você produz entre 1 e 1,5 litro de saliva. Este líquido é o produto de glândulas, como a glândula submandibular e a glândula sublingual, e outras que são conhecidas em conjunto como glândulas salivares. A maior parte da saliva é constituída de água, cerca de 99%, mas a saliva contém muito mais do que isso. Essa água toda da saliva serve para a lubrificação oral, para a umidificação do alimento. Se você não mastiga, se você engole inteiro o alimento, esse alimento vai passar muito mais tempo no seu estômago para ser digerido. Mas essa lubrificação também é dada pelas mucinas, como a mucina 5B ou MUC 5B e a mucina 7 ou MUC 7. As mucinas são proteínas que formam gés e que têm também essa função de lubrificação, além de formação de uma barreira, protegendo toda a mucosa da boca. Por exemplo, contra arranhões, quando você come determinados alimentos que são mais duros. Outra importância da saliva é para que você possa sentir o gosto e o cheiro. Conforme você vai mastigando e movimentando o alimento na boca, misturando esse alimento com a saliva, isso permite que as moléculas do alimento liguem-se a receptores que estão ali, principalmente na sua língua. E isso é muito importante. Se você não mastiga, se você não sente esses sabores, você também não estimula alguns receptores. Então, por exemplo, o receptor para substâncias ácidas vai estimular ainda mais a produção salivar, para que você não se queime. E esses receptores também estão presentes na nasofaringe, no esôfago. E conforme a saliva vai se misturando com os alimentos, vai apresentando essas moléculas aos receptores, o organismo vai se preparando. Ele tem respostas de defesa, ele tem respostas peristálticas ou antiperistálticas de parar os movimentos. Tem respostas de tosse, se você se engasgar, o seu alimento for para o lado errado, ao invés de descer pelo esôfago, se ele for, por exemplo, para os pulmões. A saliva também é a nossa primeira linha de defesa. Ali na saliva estão uma série de anticorpos. A saliva também é a sua primeira linha de defesa. Ela vai diluir coisas que vêm do ambiente. Diluir. Sabores que pareçam meio estranhos, ela vai começar a identificar, hum, isso aqui está meio estragado. E aí ela dilui ainda mais aquele alimento. Quando a saliva se mistura ao alimento e apresenta sabores salgados ou sabores amargos aos receptores, T1R2, T1R3, que vão mandar mensagens a outras partes do corpo dizendo, olha, vai chegar coisa salgada aí e vai precisar haver uma diluição. Ou vai precisar haver a secreção de mais substâncias na saliva, como ureia, como glicose, como bicarbonato, para tamponar, para aliviar o excesso ou de sal, ou de açúcar, ou de ácidos. Então, já vimos função de diluição, função de movimentação do alimento na boca, função de proteção. E agora vamos falar da função de digestão. A principal enzima presente na saliva é chamada amilase, ou amilase salivar, ou pitialina, que consegue converter o amido do alimento em maltotriose, em maltotetrose, em maltose e em outros oligosacarídeos, em outros pequenos carboidratos. Se você mastiga muito rápido, você não dá tempo para que essas enzimas digiram o carboidrato. Então, é importante mastigar muito bem para que a saliva tenha tempo de fazer sua ação, porque quando ela cair no estômago, ela vai ser inativada pelo ácido do estômago. Então, o alimento tem mesmo que ficar na boca, precisamos mastigar bem. Outra enzima presente na saliva é a lipase lingual, com alguma função para digestão de lipídios, e também vamos ter ribonucleases e proteases. E a saliva também é importante para a estimulação indireta das secreções do estômago, fazendo com que o alimento seja processado num tempo adequado. Como vimos, a saliva responde ao tipo de alimento que a gente consome, secretando algumas substâncias. Uma delas é o bicarbonato, que vai neutralizar a acidez do alimento. Ou seja, o bicarbonato aqui vai ter uma função de proteção da nossa mucosa. Se a mucosa é danificada, inclusive, a saliva vai tentar controlar a acidez na boca para permitir que a mucosa da boca ou a mucosa do esôfago comecem a se reparar. E a saliva também produz um fator de crescimento epidérmico, que vai também ter essa função de proporcionar a restauração de toda a mucosa, de todas as células ali de boca e esôfago. E, na verdade, são vários os fatores de crescimento que temos ali na boca. Fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento transformador, fator de crescimento de fibroblastos, fatores de crescimento insulina-like, fatores de crescimento de nervos, com funções super importantes para a boca, para o esôfago, para o estômago. A saliva também faz uma película sobre os nossos dentes, protegendo-os contra os alimentos. E a saliva também tem a função de limpeza. Sabe quando você come algo e depois você passa a língua sobre os dentes? Você está tentando ali limpar os seus dentes. Só que isso não é possível se você não tiver saliva. Então você continua salivando mesmo depois de já ter engolido o alimento, justamente para fazer essa limpeza da boca. E isso é muito importante, principalmente se você consumiu algum carboidrato fermentável, alguma bebida com açúcar, algum doce, algum pão ou outro alimento rico em carboidrato que possa ser digerido pelas bactérias que nós temos na boca. Essas bactérias, ao fermentar os carboidratos, produzem ácidos. E isso aumenta o risco de cáries. Então pessoas que produzem pouca saliva, elas têm um risco maior de cáries do que pessoas que produzem saliva em quantidade adequada. A saliva, além de bicarbonato, também contém cálcio e fósforo, que podem ajudar a remineralizar os dentes. Então se você saliva pouco, se você não produz saliva, por exemplo, porque está desidratado, não bebe água durante o dia todo, você secreta menos cálcio e fósforo também na boca. E aí a sua tendência a cáries vai ser maior. Fora isso, a saliva contém uma série de proteínas com qualidades protetoras. Por exemplo, catelicidina, que tem função antibacteriana, aglutinina, que aglutina bactérias, não deixa elas se pregarem nos dentes, cistatinas, estatinas, também antibacterianas, defensinas antibacterianas, lactoferrina, que inibe o crescimento bacteriano, lisozimas, que matam as bactérias e assim por diante. E a saliva também contém hormônios. E é por isso que nós podemos fazer avaliação hormonal justamente na saliva. Então você imagina um atleta olímpico. Eu não vou ficar coletando sangue toda hora para avaliar o hormônio, porque senão ele vai ficar anêmico, como é que ele vai competir bem. Mas eu posso avaliar na saliva, que é um fluido biológico, é um exame pouco invasivo, de fácil obtenção, menos estressante. E aí eu posso avaliar testosterona livre, cortisol livre, DHEA, androstenediona, tudo na saliva. E o melhor dos mundos, todos esses hormônios estão na fração livre. Então se é isso que nós queremos identificar, quanto de hormônio livre nós temos, nós podemos avaliar pela saliva, porque ela tem uma ótima correlação com a quantidade de hormônios que estão circulando no plasma. Então veja, são muitas e muitas as funções da saliva e precisamos estar bem hidratados para produzirmos esse líquido e precisamos mastigar bem para que todas as suas funções, de fato, consigam ser desempenhadas. Se você achou esse vídeo interessante, dê um like e assine o canal para não perder nenhum outro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.